Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cleiton mais uma vez. Galera, estou aqui junto com o Vinícius. Vamos jogar Roblox aí galera, estilo Resident Evil. Quem curte filme de terror aí. Filme de zumbi. Realista. Vamos pra cima aí galera, mas antes deixa o seu like aí ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho galera. Senta a pancada nesse like e vamos pra cima. É nóis. Vamos pra cima. Essa é a história. Zumbi Tower. Tower é o que? É torre né? Não sei. Vixe, olha aqui ó. Eu sou o da frente. Eu sou o mais bonitão. Eu sou o mais bonito mano. Mentira. Começa aí. Olha que da hora. Qual que atira ali? Padrão, botão esquerdo demais. Não, o esquerdo mira. E pra carregar? É. Pra carregar a R. O R carrega. Não, botão direito e atira. O esquerdo, esquerdo e o R que a mira. Não, o meu tá ao contrário. Olha os caras vindo lá. Ó. Vamos lá galera. Tá a cabeça hein. Tô atirando. Tô atirando. É. Naca mano. Pra carregar o R. Vamos ver. R. O que é isso mesmo? Carreguei. Só que as armas. É. Deixa eu dar isso aí pra piscar o dinheiro. Que merda hein. Tem que subir galera. Próximo andar. Bora. Pra correr? Pra correr é o shift shift. Vamos lá. Torre 2. Bora. Ai caralho. Que bicho. Que bicho. Que isso mano. Lá do cara. Terminou de matar. Bora. Corre. Não é que esses caras não esperam ninguém. Caramba mano. Esses caras embaçados. Eu também tenho sem medo não. O negócio é mais fácil. Ah. Fácil o caramba. A gente tá chegando mais ali. Não mataram já. Floor clear. Vamos lá. Andar limpo. Que sabe inglês galera. Mais ou menos. Aí. Próximo andar. Let's go. Chico. Só viu essa câmera? Só. Só tem com a primeira pessoa. Vixe mano. Olha os bichos mano. A gente vai carrega sozinho mano. Tá nem se preocupado. Vixe. Isso não foi na minha frente. Meu Deus. Eita. Eu vi um headshot. Aí sim. Tá levando bala né cara. Não tem boss aqui não. É. No final tem boss. É mesmo? É. Chega massa. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. E morreu. Vixe ó. Vamos sair ali ó. Ó. Sai na frente. Matei. Só que as balas caem muito rápido mano. É. Ah. Pegou outra arma. Peraí essa aqui. Vixe. Vamos lá. Vamos lá. Tem que olhar atrás também. Não tem a coisa. Vixe. 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 Vixe lá. E aí. Não ia te ajudar Vinicius. Caraca mano. Nossa mano. Saúde 34 Como é que pode reviver o cara? Aperta o E, segura o E Vou reviver amigão, fica tranquilo Adriano Está salvo amigão Um demônio Você vai morrer Olha, peguei uma arma boa, calibre M4 Cuidado aí galera, que isso aqui é um rio de lava Tipo parco de 12 Nossa Tipo veneno, olha, aquele rio lá Não sei, sei Tóxico É, tipo uma arma tóxico Nossa, barulho é muito grande Já tem uma batida aí, olha Os caras lá em cima, mano Fica tranquilo, relaxa É verdade Tem que ir em equipe Vamos lá, o cara O cara é o do cara, mano Não, oi Ai Isso, headshot Mas eu também tomo, olha, meu sangue É lamentável Opa, aê Chegou o boss? Aê, não O que é isso aí? Munição Beleza, mano Agora chegou o boss Ah, desculpa Vamos pra cima, galera É o seguinte Olha quanto cara, mano Caramba, bicho Que que é isso, cara? Olha aqui Ah, tá colonizado Ah, vai morrer Que que é isso? Ai, que burro Ah, os caras conseguiu Uuuuuh Que que é mais da hora, mano Isso aqui é mais da hora, Vi Ótimo, é Salve de autópsia Tem várias no mar Olha o cara Todo pesado Olha lá, o olho do Halloween Bora Tá me tirando Vamos aí Alô, amigão Bora E aí, pessoal Vamos pra cima Coloque suas máscaras Não queremos se inspirar Eu não tenho rosto Meu rosto é uma boca Ai, vamos entrar lá Sala de autópice É de novo Tá numa sala de autópice A gente tem outro Tá um zumbizão aqui, ó Fala aí Fala aqui, ó Fala em cima dele Bicho da minha mão lá Deixa eu ver aqui Sai daí Ah, ali, ó Um demônio Zonhão, brilhão Vai levantar, mano Cagão É pra bater no bicho Vamos lá Pra bater Arraia, arraia, tá? Vamos cortar de todo Você tá cagando de todo Nossa Chega Eita, que que é isso aí, mano? Ai, meu Deus Meu Deus, desespero O que está acontecendo? Ah, loucão Tá acontecendo A porta Abra de fora Ae Abre a porta do lado de fora Mano Ali é minha arma Rola de fora Que legal, mano Tá falando inglês Eu não sei nem inglês Você não sabe nem eu Tá caindo fundo Nossa Abre a porta Corre Gente Galera, e aí Tá todo mundo bem? Tá bem aí? Ah, morre Opa, o cara pegou a lanterna Bora E aí, mano? É só o que pegou a lanterna? É sim É meio injusto, mas sim Aperta o erro Pra abrir a porta Aperta o erro Hup, 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 hup Ae Aí, vou pegar as armas aqui Aperta 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 É, que fim, pô Como é que é só pegar? Peraí, tem que esperar esse robô Para parar de falar do áudio Pega o rádio É, pega o rádio Alô? Eu sou o vivente Ai, fala no rádio A marinha está planejando bombardear a instalação em 10 minutos Então, eu já vou ser se movi Eita Meu Deus Que medo Estamos a caminho Ó, o médico tá aí, ó Nível 11 esse médico Que aí, médico? Olha isso aí, cara Ai, essa delas nosou gostoso Agora eles estão enxergando tudo Mas vai vir muito bicho aqui Agora leva Aqui vai vir muito bicho Você vai vir muito bicho, hein? Não, não dá nada Você vai Vou ficar aqui no cantinho Ó, o médico tá aqui Ajuda aí, cara Nossa, aqui no monte Misericórdia Meu Deus Aí Aqui eu tenho uma fusão melhor Ó Nossa Nossa Já fez na unidade Tudo de cima de mim, mano Carrega, carrega Caramba, todo mundo batido Que isso? É muito claro Quanto bicho, mano Calma, calma, calma Calma, calma Nossa Ó, pra você carregar mais rápido Só você pegar o F F? Pra você carregar mais rápido Tá naaada Cadê? Cadê o cara aí? Acho que acabou, mas não Não tá nada Cadê você? Eu tô vivo aqui Ó, sangue aqui, ó Pega sangue aqui Onde? Aqui onde eu tô Aqui onde eu tô? Aqui onde eu tô? Aqui onde eu tô? Aqui onde eu tô? Ah, tá vendo? Isso aqui, ó Tá vendo? Não, não, não Não tem nem uma Nossa, não é? Nossa Pra pegar o F Pra pegar o F Pra pegar o F Pra pegar o F É, segura o E Ó, que o F Vai, vai Ai, vai Ó Alguém não Alguém não Ai Agora a mão pequena Vamo, vamo, vamo Aqui, buscara Aqui, né? Aqui, né? Vem, vem Rápido Calma Aí Chegamos? É isso? É Aí Beleza, beleza, beleza O cara é meio caído aqui, tá morrendo a bala! Nossa! Que duro! Achei ele, bicho! Não merece que eu roubar! Bicho, tem alguém abatido aí! Saiu lá na frente! Ai, ele insola aí na frente! Ele insola aí! Você tem que ser seguido numa bala! Podemos ver! Finalmente! Nossa, você espinhou de fogo, mano! Não, o espinhou de fogo é forte! Caramba! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Isso! Vem, vem! Puxa! O que aconteceu aí? O que aconteceu? Ah, não tem! Não tem! Ah, é louco! Ai, eu tenho um pedaço de carinho! Não precisa de você, cara! O que é isso? Só que é um headshot! É muito headshot! Tem que ser desfile! Tô tentando mais aqui, ó! Olha esse filme que você roubeu! É pra cima logo! Ah, aí em cima, cuidado! Nossa! Nossa! Entra ali no... sei lá. Puxou! É um boiço! É um mini boiço! Tá por cima de mim! Vai morrer! Pai! Pai! Nossa! O que é isso? Policial! Ah! Sai daí! Tá! Pai! Tá batendo! Médico! Socorro! Vou pegar a bala! Ai! Ai! Bateu! Boa! Nossa! Que bicho! Tô bonito! Ah! Tá batido mano! Sai de mim! Socorro! Ai! Já vi aquela sombra! É! Despera! Cadê o médico? Ó a pinta ali! Ó a pinta ali! Ó o chão! Calma! Ali não! A gente dá pra encravador! Cadê a fortaleza agora? É! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! plano! Eu preciso! Exatamente! Ad thickeni! Pronto! dow messa! Não! Isso é muita apelação! Galera, espero que vocês tenham curtido aí Esse jogo de zumbi Muita emoção Foi demais, né não? Acho que foi a mesma partida Deixa o seu like aí, se inscreve no canal Ative o sininho pra receber a notificação, pessoal E tamo junto É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau